E ozaunitas! Sejam bem-vindos ao Laboratório de Zao, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E essa semana tá sendo a semana da tosqueira, hein? Teve aquela mulher lá do Flamengo falando um monte de coisa, tretas, né, com aquele time russo. E agora é essa notícia aqui do Rioter que sofreu um bug aí na partida. E eu... tipo, calma que você vai entender porque que essa história toda é tão engraçada, tá? Bom, antes de mais nada, peço que você deixe seu gostei aí pra ajudar o canalzinho a continuar crescendo. Se você gostei, ajuda demais a gente. Que você não esqueça de se inscrever no Laboratório também pra não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui todo santo dia. Bom, eu vi no Twitter essa, né? O Mata, ele compartilhou isso lá no Twitter. E, cara, eu vi aquilo e falei, cara, tem que postar isso no Laboratório agora. Porque não tem como, cara. Isso é uma coisa muito ridícula. Como pode acontecer um negócio desse, né? Vamos lá, vamos lá. Pro contexto, que é muito importante que a gente tenha o contexto, né? A Riot refez o Nunu há algum tempo atrás. Se você não mora debaixo de uma pedra ou começou a jogar League of Legends, acho que esse mês ou esse ano, você provavelmente sabe disso, né? E, na minha opinião, foi um dos melhores remakes que a Riot fez. Só que tem um bug muito estranho no Nunu, ou melhor, tinha um bug muito estranho no Nunu, que, basicamente, quando você começasse a carregar a bola de neve dentro da Fog, você ficava invisível. Então, você ia até a rota carregando a bola de neve, você entrava lá em cima do adversário, jogava ele pra cima, e só no momento que ele levasse a bolada de neve, que ele ia saber, né, que você tá ali. Então, basicamente, o Nunu ficava invisível, chegava na rota gancando, ninguém via, só ia ver depois que já tomasse a bola de neve dele. E, como você sabe, aquela bola de neve dá um dano bem considerável, sem contar, né, que ela te joga pra cima. Então, pô, é muito OP isso aí, é bem desbalanceado mesmo. Bom, isso aí tá acontecendo, já vai fazer um bom tempo, tá bom? Isso aí tá acontecendo desde agosto do ano passado. Conta aí quantos meses faz que isso tá rolando e a Riot não resolveu. Faz muito tempo. Bom, acontece que a Riot, teoricamente, já tinha arrumado esse bug, mas ela não arrumou, e algumas pessoas ainda estavam experienciando ele. Muitas pessoas devem estar pensando, pô, quero fazer isso, quero subir de liga usando o Nunu agora, fazer isso aí com o Nunu invisível. Não tem uma forma específica de você fazer esse bug acontecer, é algo totalmente aleatório, pelo menos pelo que eu vi, né? Você começa a carregar a bola de neve dentro da FOG, ou seja, fora da visão do adversário. E aí, vai ter vezes que você simplesmente vai aparecer com a bola de neve em cima dele, e outras você vai ser visível empurrando a bola de neve. Então, é um negócio bem aleatório mesmo, né? E aí, eu vejo as pessoas reclamando disso, já vai fazer algum tempo no Twitter, eu vejo as pessoas reclamando disso no fórum. E a Riot, não, a gente já arrumou isso aí, a pessoa tá chorando, tá reclamando à toa. Pô, não, é impossível, isso aí não tá acontecendo, não. Aí, ontem, eu acho, hoje de manhã, o Pato Papão fez um post falando sobre esse bug também. E eu fico pensando, né, cara? Pô, cadê a Riot pra arrumar esses bugs estranhos que tá no jogo, né? Aí, o que aconteceu? Bom, o Gypsy Lorde, ou melhor, o Riot Auguste, caso você não conheça ele pelo nome, você provavelmente já deve ter jogado com uma campeã que ele fez, que é a nossa querida e amada Jinx. Nossa, a Jinx é uma campeã maravilhosa. Eu acho que ele é um dos melhores designers lá da Riot Games, ele faz campeões muito bons mesmo. E ele tava streamando. E aí, beleza, tô lá jogando partidinha, tava na rota inferior, jogando com a Janna. E aí, de repente, aparece um nome invisível em cima dele, explode ele. Aí, ele, tipo, fica sem reação. Ele já começa, que? Como assim? Que porra é essa? O que tá acontecendo aqui? Meu Deus do céu! E aí, ele começa a escrever no chat, coisas do tipo. E ele tá jogando com o Rioter também. E aí, ele fala, pera, a gente não tinha arrumado esse bug? Aí, o Rioter que tá com ele fala o seguinte. É, então, a gente arrumou. Só que ele tá aí, né? Aparentemente. Essa conversa, gente, olha o nível da conversa. Aí, tá bom. Então, ele fala, pô, a gente tem que arrumar isso, cara. Tem que tirar o Nunu, desabilitar ele. Não pode deixar desse jeito, não. A gente perdeu a rota ganha aqui, porque o Nunu chegou invisível em cima de mim. Como assim? Não dá, não, cara. Tem que desabilitar o Nunu. Arrumar essa bagaça aí. E foram conversando, conversando, conversando. No final, ele fala, segunda-feira eu vou lá e vou arrumar esse bagulho aí eu mesmo, né? Então, tipo, cara, eu achei muito estranha essa história. Eu não tenho, eu não sei como explicar isso ou experienciar isso de uma maneira que não seja engraçada ou cômica. Porque você pensa, os caras, eles são os caras que fazem o jogo, eles que arrumam esses bugs, eles que estão lidando sempre com isso. Óbvio que é impossível você lidar com todos os bugs ao mesmo tempo, né? Tem muita coisa bizarra aparecendo no League of Legends. Coisas que eles nem imaginam que estão acontecendo. Coisas que eles arrumaram no passado e voltou agora. E no caso desse bug do Nunu aí, né? O Pato Papão disse que o Nunu tá com uma taxa de vitória alta por conta disso. E de fato, o Nunu tá com uma taxa de vitória muito alta mesmo. Aí eu me pergunto, será que ele tá ganhando mais partidas só por conta desse bug aí? Porque é bem aleatório, tipo, não é algo que você possa controlar. Mas de fato, chegar invisível na rota empurrando uma bola de neve acaba com partidas, sem brincadeira. E eu concordo, eu acho que eles deveriam desabilitar o Nunu por um tempo. Pelo menos até eles arrumarem isso. Porque imagine quantas partidas não estão sendo estragadas nesse exato momento por conta do bug do Nunu que fica invisível, cara. Sério, tem uns bugs que realmente não dá pra tolerar, né? E eu acho engraçado, né? Que o pessoal tava zoando muito a Riot essa semana especificamente. Porque teve um bug no ataque básico e basicamente você não conseguia usar o ataque básico. Você ia apertar o A e aí de repente parava de dar ataque básico. Eu não joguei o suficiente pra ver esse bug acontecer. Mas eu vi muitas pessoas reclamando e a Riot disse que ia resolver o problema. Porém, a Riot demorou muito pra resolver o problema. Eu não cheguei a comentar aqui em um vídeo específico só pra falar sobre esse bug. Porque eu achei que fosse ser algo que eles iam resolver tipo da noite pro dia. Mas eles demoraram literalmente uma semana pra arrumar. E pra você ter noção, ó, se liga. Eles falaram que ia chegar segunda-feira de manhã a atualização hotfix, né? Que ia resolver o problema do ataque básico. Aí eu fiz um vídeo aqui, né? Falando sobre o bug na segunda-feira. E até perguntei pra vocês. Será que já saiu o hotfix resolvendo esse bug? Porque eles falaram que ia resolver hoje. Muitas pessoas me responderam falando aqui não. Eu coisa do tipo que tava bugado ainda. Aí eu falei. Bom, deve estar atrasado. Quando chegou na madrugada daquele dia. Aí o Maple postou lá no Twitter falando que eles tinham resolvido esse bug. Cara, até esse momento já tava rolando muitas piadas em relação a isso. Falando que o League of Legends tinha se tornado League of Mordekaiser. Inclusive, né? Lá no Reddit, eles trocaram o nome do Reddit pra League of Mordekaiser. Por quê? Porque a Riot tá vendo os bugs. Você sabe que tem o bug lá do ataque básico. E eles literalmente não conseguem arrumar o bug. Tipo, o bug fica lá de qualquer jeito. E o Mordekaiser é um campeão, né? Que ele representa basicamente os bugs do LoL. Porque ele tem muitos bugs. Inclusive, aquele bug do escudo lá que ainda tá funcionando. E eu não vi ninguém até o presente momento, né? Falar alguma coisa sobre estar trabalhando nesse bug. E eu tentar resolver ele de alguma maneira. Bom, eu acho complicado quando a gente tem um jogo cheio de problemas, né? Eu acho que League of Legends, por mais que a gente veja problemas na Riot de vez em quando. Ele é um jogo bem certinho, né? É bem raro você ver bugs, assim, que são game breaking, né? Embora ultimamente a gente tenha visto mais. Os bugs do cliente são escrotos demais. Eu acho que a Riot devia realmente mudar esse cliente. Porque não dá. Mas dentro do jogo mesmo, é bem difícil a gente ver alguma coisa, sabe? Que, tipo, que tira a nossa atenção, entendeu? Eu não sei se você já jogou outros jogos. Mas, cara, sério. Quando eu jogo MMORPG, ou até mesmo jogos da Blizzard. Cara, a quantidade de bug que você encontra lá. E a demora que eles têm pra resolver esses problemas. Tipo, uma atualização do StarCraft. Na época que o StarCraft tava vivo era de seis em seis meses. Então, tinha bug que fazia uma estratégia de ficar OP. E essa estratégia virava metagame no competitivo. Porque a Blizzard literalmente não fazia atualização pra lidar com isso. Aí só ia sair a atualização lá na frente. E aqui no League of Legends a gente tem atualizações de duas em duas semanas. E mesmo assim, tem os hotfix também, né? Que eles chegam e fazem uma atualização. Muda alguma coisa aqui e ali, né? Inclusive, teve um hotfix, né? Nessa semana passada. Que foi um hotfix nerfando bastante o Conquistador. Pra você que perdeu aí a atualização 9.4. Basicamente, eles refizeram a runa do Conquistador. Pra ela fazer stacks de dano conforme você dá ataque básico, certo? Então, essa runa já tava muito forte no PBE. Todo mundo já tava falando que ela ia ser escrotamente OP quando chegasse no nosso servidor. E de fato, foi uma coisa que fez muitos campeões subirem em taxa de vitória. A Jinx, por exemplo, saltou em taxa de vitória por conta dessa runa nova. E o que que aconteceu? A Riot foi lá e deu um hotfix. Nerfou a runa. E você vai lá no site e não tem atualização, infelizmente. Mas, bom, eu tive uma conversa com o Rioter que faz o site do League of Legends. E eu falei todas essas coisas pra ele, né? Que, pô, é complicado. Vocês têm que colocar informações aí no site. Não dá pra deixar o site desse jeito. Às vezes eu tenho que ir lá no site gringo pra falar. E muitas vezes a galera vem no meu canal, que não é oficial da Riot, né? Pra saber as coisas oficiais do jogo. Porque vocês não postam no site. Falei isso pra ele. Tive uma longa conversa. E eu vejo já que eles estão melhorando isso, né? Eles fizeram alguma divulgação lá do novo, do Replay Director 2 lá da Riot. Eles colocaram isso lá na Home. Então, eu acho que eles estão pensando um pouco mais nesses aspectos, né? Bom, de qualquer maneira, não deixa de ser cômico. Não deixa de ser engraçado isso, né? Eu dei bastante risada quando eu vi o vídeo original. Eu só não coloco a voz do Gypsy Lorde dando gritos aqui e reclamando por dois motivos. Porque tem palavrões e o YouTube tá muito fresco com palavrão. Então, vocês não estão ligados. O YouTube agora tá muito hardcore. Principalmente, né? Que teve umas tretas aí, né? De vídeos impróprios e coisas do tipo, né? Então, o YouTube tá agora pegando firme. Não só no meu lado de YouTuber, mas também nos seus. Que tá assistindo vídeo. Comentários agora estão sendo deletados a rodo pelo YouTube automaticamente. E também porque tem uma música no fundo. E provavelmente, né? Vai dar treta aqui de copyright. Bom, infelizmente o YouTube é cheio das tretas, cheio dos problemas. Mas é a plataforma que a gente tem, né? Bom, muito obrigado por assistir mais esse vídeo do Laboratório. Agradeço muito você que assistiu até o fim. Você é uma pessoa maravilhosa. Um grande abraço. Um grande beijo. E não esqueça de deixar o seu gostei aí. Caso você ainda não tenha deixado, né? Porque como você sabe, ajuda demais o meu trabalho. E o trabalho do vidoso também que edita aí os nossos vídeos. Um grande beijo. E até depois.